Verduras e legumes fresquinhos, direto do produtor para a cozinha de instituições como hospitais, asilos e creches. Tudo adquirido por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do Governo Federal. Vilmar, de uma comunidade rural a cerca de 45 quilômetros de Brasília, é um dos produtores beneficiados com o programa. Ele produz 16 variedades de hortaliças orgânicas, como alface, rúcula, repolho e beterraba. Por ano, o produtor pode vender 6.500 reais de produtos, dinheiro que ajuda no orçamento da família. É uma renda que vem para complementar o nosso trabalho na produção. O governo paga a nossa produção orgânica a um preço bem vantajoso, né? E a gente entrega aqui em Planaltina, na URDA, e aqui eles distribuem para as instituições, né? O qual o produtor também tem que ter um certo cuidado de trazer o produto limpinho, bem cuidado, bem zelado, né? Só que no Distrito Federal, 980 produtores rurais participaram da chamada pública e estão aptos a entregar em alimentos pelo programa. Toda semana são recebidas 23 toneladas de frutas, verduras e legumes e distribuídas a instituições como creches e asilos, beneficiando cerca de 32 mil pessoas. Só no ano passado, o programa investiu 508 milhões de reais na compra de alimentos de mais de 95 mil famílias. A previsão para este ano é repetir esse investimento. O governo federal tem o compromisso de adquirir, no mínimo, 30% de alimentos da agricultura familiar. As compras governamentais levam um alimento saudável para as instituições que trabalham com pessoas carentes e geram rendas aos pequenos produtores. Você melhora a qualidade de vida dos produtores no campo e também melhora a qualidade de vida das entidades que recebem esse produto.